Quem quer chote aí? Vem comigo! Xonega, 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 xonega É o forró flor da pele, galera! Ao vivo! Xonega, 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 xonega O cheiro vindo na poeira, tão apaixonado, cheio de besteira Lá tava eu, lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Sentado no oitão de casa, pensando muito em nós dois Parei a noite, madrugada dentro, mastigando o vento, pensando em nós dois Sentado no oitão de casa, pensando muito em nós dois Parei a noite, madrugada dentro, mastigando o vento, pensando em nós dois Tava fincado, feito bananeira, sentindo o teu cheiro vindo na poeira Tão apaixonado, cheio de besteira Lá tava eu, lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Lá tava eu, lá tava eu, lá tava eu, lá tava eu Lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Lá tava eu, lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Só você! Lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Lá tava eu, lá tava eu, lá tava eu Lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Lá tava eu, lá tava eu pensando em nós dois Lá tava eu Eita, porra, velho